...dias, eu rezo por vocês, fui curada através da sua fé pela TV, e ela diz, estou fazendo minha oferta agora de 4 mil reais, apóstolo. A católica? Exatamente. Você ouviu isso? A católica, hein? A católica também gosta da obra, hein? Gosta sim, apóstolo. E a senhora gosta? Gosta e o apóstolo, o povo do Ceará, não está mais o mundo na saudade do senhor, apóstolo, até que o senhor vai lá. Hein? Pece, senhor, apóstolo. Eu vou pro Ceará, então. Vou lá no Ceará. O senhor vai lá na minha loja, abençoado, prosperando. Você compra uma lagosta pra mim? Com certeza, apóstolo, com certeza. Eu vou assar, vou cortar no meio, senhor. Lá no restaurante da minha irmã de lagosta, camarão e o... A sua irmã tem restaurante? Tem uma pausada andinha, apóstolo. Marca, marca uma mesa no cantinho lá. Pode deixar, apóstolo. A minha loja é dentro da pausada também. Gostou, meu filho. Reservar uma mesa pra nós lá, ó. O senhor vai lá mais a vida. Você deixa eu entrar na cozinha do restaurante pra cozinhar? Pergunta ela. Com certeza, apóstolo. O senhor é bem-vindo. Não me digeram. Eu gosto de cozinhar. Eu vou fazer lagosta grelhada. É, você abre a lagosta, ó. Você abre a lagosta pra assar. Aí você tempera o óleo. Azeite, 90% de azeite. Torra o alho. Aí você joga em cima, assim, ó. Aí deixa assar mais um pouquinho. Depois você põe. Não vou falar, marca aqui, que esses caras me ajudam. Eu não vou falar, mas eu não vou falar, mas eu não vou falar, mas vocês precisam pra dancer, eu não vou falar. É, eu tô cansadiado. Eu falei que coisa é, fala lá pra mim. Tá aí, vai dar ajuda lá em mim. Porque não é caro. Também vou falar o que é que eu põe. Então, filho, depois vocês começam a te falar, quando a gente vai lá. Ó. Ó o prato que é feito lá, apóstolo, no restaurante. Eu tô vendo. Mas ela não gosta de mim, sua irmã gosta. Gosta sim. Então, nós vamos lá, tá? Você tá prosperando, filho? Ó, apóstolo, eu tenho um real no bolso. Deus me deu essa loja. Uma dia mundial, apóstolo. Fiz o voo de 153 e hoje eu participo dos 7 mil que nós... Olha! Você não tinha, você não tinha nada. Não tinha nada. Todo sábado, apóstolo, eu passo a oferta de 153. E você, todo sábado? Todo sábado, apóstolo. Uai, e é dos 7 mil, rapaz? É, é, é muita febre. Eu faço o desvio em dobro também de tudo que faço pra mim, irmão. Se ciua, porra. Não tem ninguém pegando a sua coelha, não, né? Não, eu faço isso com amor e caralho, porra. Não, eu faço isso com amor e caralho, porra. Vem cá, vem cá, vai lá na mesa pra mim. 2% de vida, porra, porra, porra. 2% de vida, porra, porra, porra. 3% de vida, porra, 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 porra. Você vem de onde, filha? Itacoa. Você também é assim, emocionante. Você sabe que até mandar testemunha aqui é difícil, né? É. É luta, não é? É, muito. Mas por que, filha? Muita gente. Muita gente. Mas você gosta de ver muita gente abençoada, não gosta? Muita gente. E eu tô vendo que o seu milagre é grande, né? É grande. Puxa vida. Deus tirou meu filho do vale da sombra da morte. Hã? Deus tirou meu filho do vale da sombra da morte. Puxa vida. Um mês e meio de vida, ele teve bronquiolite. Aí ficou entubado, 15 dias entubado e 17 dias na UTI. E ele teve parada respiratória, duas paradas respiratórias ele teve. Todas as vezes que o médico mexia nele, os batimentos, a duração dele caía. Tinha que reanimar ele, porque senão perdia ele. E todo o tempo eu ali, clamando pelo Deus do apóstolo, se tem o Deus na vida daquele homem, entrega meu filho pra mim, os meus braços. Filhinha, tem gente que tem um coração muito duro, não sabia? Você ouviu o que ela disse? Eu clamava e falava se tem um Deus na vida daquele homem. A toalhinha. Se a tua cabeça. Ainda tá a toalhinha mesmo? Sim, senhor. Toda terça-feira que eu te entrego. Essa toalhinha é uma marca mesmo, negra. É uma marca. Sabe o que eu vejo nos carros por aí? Eu vejo também. A desirro para a toalhinha. Ô, mãezinha. Tem um Deus na minha vida, mãezinha? Tem. Que Deus que faz milagre, que meu filho é um milagre. Glória a Deus. Que bom. Eu aceito isso. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre, porque... Ela mandou o testemunho dela e mandou assim, é... Lamentando, ela falou, ah, se as pessoas conhecessem o que está na vida desse... Qual o demírio desse homem? Ela lamenta, ela falou, ah, se as pessoas conhecem o que está na vida dele. Antes de falar, iria ter com ele. Eu achei sábado a paz dela. É uma pessoa da roça, não é? Lida com agricultura, com pecuária. E... Agora, na verdade, falava também, além dos milagres na vida dela, de um dia que... A metrologia gravou, que nos próximos quatro meses não ia chover na região. E ela pegou eu falando, amanhã vai chover aí. E choveu. Você sentiu na pele a dor, meu filho, no coraçãozinho, com o apertado, ele ficou... Sabe, filho, que tem umas coisas que acontecem na vida da gente, que a gente se sente impotente, bem, incapaz, né? E todo dia, lá na... Quem é esse senhor? É o meu pai. Eu estou com o vovô. O vovô, o senhor acompanhou isso, vovô? Sim, sim, eu aposto. Eu pedi muita delas. Nós buscamos. Pedi para o meu bispo lá em Itaquá. O bispo, olha para o meu netinho, que acabou de ser entubado. E ele clamou com a família lá. E hoje ele está aí, é um milagre, ele está aqui. E essa senhora aí? É a vó. É a vó. Ah, a vovó deve ter sofrido muito. Nossa, como sofrido. Até teve hora que eu não aperreio, que eu peguei a foto dele. Estava com você na oração. Aí ela mandava sempre como é que ele estava. Daí eu, na hora que você está com a oração, o senhor deu aqui e peguei a foto dele no seu rosto. Se esse homem é o homem de Deus, o meu netinho vai voltar. Você pegou a foto no meu rosto? Eu coloquei assim. No meu rosto, não é na televisão? Na televisão. Eu falei, se esse homem é o homem de Deus, ele vai voltar e eu vou brincar com o meu netinho. Que nem hoje eu brinco com ele e pulo com ele. Vocês vão falar que é uma situação difícil de ser. Deus é muito bom comigo. A mulher de papo até gostou. Hoje a família está comemorando. Alguém aproveitou da situação e comprou alguma coisa de vocês? Não, nunca. É? Não. Que coisa. Se eu quisesse, eu podia ficar o que eu tenho ouvido os milagres. A mulher cansa, se mexe muito na gente. Não, 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 não. E todo dia, amor. Aposto, esse ministério é um pedacinho do céu aqui na terra para nós. Para nós. Resumável, eu queria gostar. Esse que ele está falando pra nós é igreja. Sim, não é possível. Ele ressuscita o amor. Ele faz o impossível. Tudo porque ele é Deus. Mas se ele não quer Que a confesa que eu beijei Amém! Agora acabou, né? Esse menino Esse Eu tenho certeza Ele já falou Ele já falou Pois Deixa eu ler uma Deixa eu ler uma palavra aqui agora João capítulo 4 João capítulo 4 João João E quando superar